Olá pessoal, eu sou o Guaxinho Gustavo e hoje estou aqui para vocês no Fuja do Tsunami. É tipo um vídeo que eu gravei, mas não é o mesmo. E tem esse hobby aqui, mó da hora, invisível e... Aqui, 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 quase começou o hobby. Começou. Vou botar um pouquinho com água. Sai, sai, sai que já veio a primeira camada. Meu Deus, já está enchendo já. Meu Deus, já encheu. Meu Deus, gente, meu pai mata, meu Deus, meu Deus, não olha para baixo, não olha para baixo. Então por que eu estou olhando? Meu Deus, está cada vez mais alto, isso. E agora, 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 o que a gente faz aí, galera? A gente tem que chegar até o topo. Cheguei. Fica em cima da pessoa. Vai, pessoal, põe o negócio aí. Ah, acabou de pôr. Vou ficar em cima das pessoas. Que da hora que eu... Que da hora que eu... Meu Deus. Aí, vencimos. Será que eu vim? Quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Começou. Hotel. Meu Deus. Que louque? Meu Deus, a pessoa está lá em cima. Primeira camada foi, primeira camada, primeira camada, primeira camada. Chispa, chispa, chispa. Sai da frente, que atrás vem gente. Sai da frente, que atrás vem gente. Sai, sai. Buguei, buguei. Não buguei mais. Sai, chispa, chispa. Aqui é Roblox. Aqui é Roblox. Aqui é Roblox. Aqui é água. Meu God do céu. Está lagando tudo. Olha ali o Rob. Meu God do céu. Oxi, agora não é mais hotel não. Olha, tem umas ca... Meu Deus. Gente. Meu Deus do céu. Tá. Sharks. Eita, Lili. Alguma coisa de tubarão. O que eu sei é que tubarão em inglês é shark. Vai cair isso aqui, eu sei, eu sei, eu sei. Meu Deus. Meu God do céu. Será que vai vir um tsunami? Acontece pra água. Ah, não quero ver o que acontece. Ui. É esse filme. Um filme de tubarão. Não é tão ruim aqui. Não é tão ruim aqui com o tubarão. Não é. Será que eu consigo ir pra lá? Consigo. Vamos ver. Por que tá tudo morrendo mesmo? Por que tá tudo morrendo? Todo mundo morrendo e menos eu. Não sei. Venci de novo. Sou muito bom. Tá aparecendo ali o nome em guaxinim. O tubarão aqui. Outro tubarão aqui. Ah, não. O tubarão não. Que as pessoas com esse trambolho aqui. O que que é isso? O que foi isso? É um barco, gente. Vamos ficar no barco. E a per-in-guest. Entendi. Gente, já. Primeira camada. Meu Deus. Meu Deus. Puxa. Não, gente. Por favor. Sou youtuber, gente. Deixa eu ir, galera. Deixa eu ir. Você viu, né? As pessoas com tudo indo pra cima. Oxe. Pessoal. Na próxima vez. No próximo vídeo. Se vocês deixarem bastante like. Eu vou gravar um vídeo de... Jogando todos os jogos da Play Store. Não, quase todos, né? Não é todos. Eu vou baixar os jogos. Aí vai ter no Play Games. Me instalar. Aí vocês vão ver. O que que eu consigo fazer. E jogar. Aí vai ter parkour. Aí pode ter um vídeo até de... Parkour. De todos os parkour. Que tal? Então, mete o dedo nesse like. E... Pro próximo tsunami. Cheguei. Meu Deus. Tomei um susto com o negócio que parece um tubarão de novo. Sai, galera. Sou youtuber, galera. Sou youtuber, galera. Sai, chispa. Sai da frente que atrás vem gente. Sai da frente que atrás vem gente. Sai da frente que atrás vem gente. Meu Deus. Meu Deus. Sai, sai, sai. Chispa. Chispa daqui. Chispa. Chispa. Sai da frente que atrás vem gente. Chispa. Meu Deus. Mas tá tudo alagando ali. Meu Deus. Será que vai alagar aqui também? Porque eu vi que alagou. Vamos ver o próximo tsunami. Vem galera. Tsunami. Meu Deus. Já tá tudo enxerado. O que que é isso? Meu Deus. Que doido. Próximo tsunami em 3, 2, 1. 1. Cheguei. Tá. O que que tem que fazer aqui? Parece que o negócio é pequeno, hein? Meu Gode do céu. Ui. Meu do... Minhas brincadeiras. Gente, como que a pessoa chegou ali? Ah não. Que susto. Meu Deus. Como que essa pessoa morreu? Fiz o zanado. E agora? Vai ver o próximo tsunami? Cadê? Próximo tsunami. Meu... O que que foi isso? Gente... Ah não. Era só isso mesmo. Vencemos. Próximo tsunami em 3, 2, 1. Uh. Happy humming. Não sei o que que é isso, mas... Eu vou chegar aqui nessa casa. Não. Já alagou tudo já. Gente. Não. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Sabia? É aqui. Esse jogo aqui é muito da hora. Dá pra se esconder em cima da... Hum. De chaminé, mas... Quando... Porque tem um monte de pessoa aqui, aí não dá. Né? Obrigado. Pera aí. Não dá pra sair. Não dá pra sair. Não dá pra sair. Socorro. Help, 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 help. Help, help, help. Socorro. Ó, consegui. É quando o tsunami derrubar a casa, eu vou entrar aqui. Tadinha das pessoas que tem... Que tão lá dentro da casa. Gostininho. 1, 2, 3. Ganhou. Bam, bam, bam. Dez. E, ó. Vou deixar no 4, hein. 4, 3, 2, 1. Viu? Deixei no 4. E tchau, galera. E tchau. Próximo vídeo, eu vou gravar jogando todos os jogos. Ó, cataruguinha. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.